Ampliar parcerias comerciais por meio de tecnologias e sistemas que facilitam o dia a dia do agronegócio. Esse foi o principal objetivo da A2W no Congresso Andave 2024. Pela primeira vez, a empresa participou do evento como expositora. Para nós, estar aqui mostrando a nossa marca, apoiando o evento, é algo realmente bem gratificante. A A2W, nos nossos quatro anos de existência, a gente sempre participou como congressista, como visitante. E sempre tivemos essa vontade, esse desejo de estar aqui, de participar, de expor, de conversar, de fazer parte de tudo isso. E esse ano a gente conseguiu trazer a nossa marca, trazer os nossos produtos e levar tecnologia para o agro, que é tão pujante cada vez mais. Especializada em tecnologia para o agronegócio e dedicada ao setor de distribuição de insumos, a empresa foi fundada há quatro anos com o objetivo de oferecer uma solução completa para melhorar a eficiência de todo o processo comercial do segmento. Então, hoje a gente leva soluções completas para o time comercial, para todas as áreas de planejamento, área tática, estratégica e de gestão. Então, a gente consegue, através da empresa, dessa tecnologia, usando internet das coisas, inteligência artificial, plataformas disruptivas e inovadoras, levar todo esse pacote de inovações e tecnologia, fazendo com que a distribuição seja cada dia mais eficiente, otimizando recursos. Hoje, a A2W oferece uma ampla gama de serviços que atendem as mais diversas necessidades das empresas e profissionais que atuam no campo, e o melhor, de forma integrada. Então, nós temos também soluções de CRM, nós temos soluções de força de vendas, soluções de relatórios de despesas de viagem. A gente criou soluções de inteligência artificial que faz predileções de vendas e auxilia na criação do planejamento comercial para as áreas afins. Então, tudo isso integrado em uma única plataforma, de maneira que a experiência do usuário seja única. É muito comum hoje você ver as empresas utilizando vários sistemas satélites separados. Com a nossa plataforma, a gente conseguiu unir todas essas áreas em um único fluxo de informação, com governança e robustez. Então, a gente consegue, desde lá do planejamento de marketing, passando pelas definições táticas e estratégicas, a criação das metas e objetivos quantitativos e qualitativos, fazendo com que o consultor de campo possa atender melhor os seus clientes, levar ali a solução que ele precisa no momento adequado, vendendo mais e melhor. Além de toda a expertise e de apresentar as vantagens, os diferenciais e os indicadores da sua plataforma de vendas, a empresa levou para o Congresso Andave os principais lançamentos do ano. Nós trouxemos várias inovações. Estamos lançando alguns novos produtos, dentre eles o A2W, a oferta estruturada, que é um produto da nossa plataforma criado para a venda do pacote, inclusive multi-moedas. Então, com ele, as revendas e os consultores de campo vão conseguir fazer a oferta adequada para o produtor de um pacote tecnológico completo, inclusive comercializando em soja, em café, em milho, o que é muito comum na distribuição de insumos. Então, a oferta estruturada é um desses produtos novos que nós apresentamos aqui no Congresso. Nós também estamos lançando, aproveitamos o Congresso para lançar o A2W Lite, que é um produto que vai auxiliar o vendedor a trabalhar a melhor gestão da venda de vários produtos compondo em um mix. Então, quando ele faz a venda de pacote, o sistema já vai apoiar e auxiliá-lo na venda do pacote. Porém, quando ele estiver fazendo a negociação de um mix de produto que esteja fora de um pacote tecnológico, ele também vai ter uma visualização gráfica melhor sobre os preços, valores, descontos e campanhas existentes. O foco principal é sempre otimizar tempo e recursos, o que o CEO da empresa considera a receita essencial na busca por mais vendas e por melhores margens. Tudo o que a gente faz dentro da plataforma tem como objetivo único e exclusivo que é a otimização de recursos. Então, quando a gente segmenta os clientes, que a gente costuma dizer que é o entender para melhor atender. Então, a partir do momento que esses clientes são entendidos, segmentados, que a gente cria pacotes tecnológicos adequados para cada tipo de cliente, para cada cultura e para cada região. Com isso, nós temos insumos para que o consultor já tenha um planejamento ao longo da safra, que isso aconteça de uma forma mais ampla, fazendo com que a gente acabe reduzindo a necessidade de perder tempo, de gastar tempo com aquilo que não deve. Então, a gente sempre diz que é economizar tempo no que pode para gastar no que deve. E é assim que a gente faz o agro e a área comercial das empresas evoluírem. Em resumo, nós podemos dizer que a melhor maneira de fazer com que a empresa venda melhor e com melhores margens é melhorar o planejamento, criar uma boa gestão direcionada aos objetivos e otimizar recursos. Esse é o segredo.